E é samba na toca! Lá em Vila Isabel, quem é bacharel não tem medo de bamba. São Paulo da Café, Minas da Leite, a Vila Isabel da Samba, a Vila tem um feitiço sem farofa, sem vela e sem vintém, que nos faz bem. Tendo o nome de princesa, transformou o samba num feitiço decente que prende a gente. O sol da vila é triste, samba não assiste, porque a gente implora. Só pelo amor de Deus não vem agora, que as muretas vão logo embora. Eu sei tudo o que faço, sei por onde passo, paixão não me aniquila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Mas tenho que dizer, modéstia à parte, meus senhores, eu sou da vila. Vai lá e curte o nosso canal, Casal Pop Lírico, beijão pra vocês! Vai lá!